Ou seja, nós não temos uma ideologia, nós temos um salvador, é diferente. Nós temos uma visão de mundo. Tira essa coisa da sua cabeça e, ah, ideologia, pra viver, eu quero uma. Você não tem que ter ideologia nenhuma. Nós não temos uma ideologia, nós temos uma fé. Nós temos uma Bíblia que nos segue, que nos direciona, e ela é a nossa conduta de vida. Agora, quando você olha frases desse tipo, né, make love not war, você para e pensa em algo bom, mas não é. Depois ali mais um tempo, pode passar por favor, vieram resultados de todas essas estudos e essas pesquisas que eles implementaram ao longo do tempo na cultura. Aí você pega lá nos anos 60, né, keep abortion legal, né, mantenha o aborto legal. Talvez você pare e pense, ah, Nicolas, porque a questão do aborto foi agora que eles estão começando a problematizar isso, é agora que eles estão querendo falar sobre isso. Não, tem muito tempo que eles estão falando e querendo legalizar o aborto. Ou seja, nada que foi gritado nas ruas não tenha sido sussurrado nas escolas. O que isso quer dizer? Que eles compreenderam que a transformação da sociedade não é mais feita por armas e uma guerra armada, mas uma guerra cultural. Pode passar por favor. E aí a gente chega nesse cara aqui, Antônio Gramsci. Eu costumo dizer que você nunca viu a foto 3x4 de Satanás, tá aí, ó. Ah, eu nunca vi a foto de Satanás 3x4. Aí, ó. Antônio Gramsci, né, com os óculos dele aí. Antônio Gramsci foi fundador do Partido Comunista Italiano. Ele foi preso por Mussolini, o verdadeiro fascista, por as suas ideias serem consideradas revolucionárias. Então ele falou, olha, as suas ideias estão muito revolucionárias, vem cá pra prisão. Lá na prisão ele pediu vários livros, vários cadernos em branco, pra poder escrever nas suas anotações. Sobre mídia, sobre escola, sobre controle. E ele desenvolveu algo chamado hegemonia cultural. Ele quis dar uma de Paulo, né, dentro da cadeia e escrever, mas é um Paulo de Talbaté. Nunca será. Nunca. Nunca. E ele desenvolveu diversos escritos ali. E ele desenvolveu essa hegemonia cultural. O que quer dizer? Ele divide a hegemonia de poder. Hegemonia, poder, diz respeito ao poder do Estado, sobre a administração pública, sobre o exército, sobre a polícia. Já a hegemonia diz respeito ao domínio, presta atenção nisso, domínio psicológico das massas. Ou seja, Antônio Gramsci, ele já evolui essa teoria e fala, olha, nós precisamos comandar psicologicamente as pessoas. De cabeça em cabeça, de família em família, de mente em mente. Eles chamam isso de agressão molecular. Ou seja, é aos poucos que nós vamos fazer isso. Então, ao invés de você destruir a igreja, como acontecia em Moscou, você vai infiltrar na igreja. Vocês estão me compreendendo, amém? Ao invés de você matar um cristão, você vai infiltrar no cristianismo e tentar fazer um novo cristianismo. Porque dessa forma você não vai destruir, mas você vai deturpar. E você vai criar algo diferente. Então, quando nós olhamos para Antônio Gramsci, muitas vezes você nem conheça, nunca nem ouviu falar dele. Mas esse é o grande sucesso dele. Muitas pessoas são de esquerda, seguem uma agenda, e nem sabem quem são de esquerda. Nunca ouviram falar sobre Antônio Gramsci. E por quê? Porque ele trabalha na cultura. E ele fala que a revolução tem que ter três características. Ela tem que ser invisível, silenciosa e onipresente. Ou seja, ela está em todo lugar, você não vê e nem escuta. É isso que tem acontecido hoje. Você liga a televisão, tem Gramsciismo. Você abre um livro de, sei lá, da capricho, tem Gramsciismo. Você conversa com o professor, Gramsciismo. Entra na universidade, Gramsciismo. Abre o jornal, Gramsciismo. Por quê? Porque deixou de ser algo sólido, onde você consegue reconhecer e falar, opa, isso aqui é comunista. Está vermelho, né? Está com foice e martelo. Agora já não mais. Tem comunistas, inclusive, que andam assim, ó. Existem comunistas que andam dessa forma. E fazem o mercado da fé. E ainda utilizam isso para poder, não sei, ganhar leitores, ganhar poder. E instrumentalizam o cristianismo. E aí o próximo é o Paulo Freire. Nosso patrono da educação. O Ricardo falou que já leu muitos livros dele. Foi bom, teve que tomar algum engolve. O que aconteceu? Como você conseguiu? Conta pra gente. O que Paulo Freire fez? Em 1968, ele lançou um livro chamado Pedagogia do Oprimido. E lá nesse livro, ele pegou uma teoria de Gramsci e transmutou para dentro da escola. Gramsci, ele tem uma teoria, algo que ele fazia, que chamava Círculo de Cultura, né? Círculo de Cultura. Onde nas fábricas, eles reuniam em círculos, tá? E através do diálogo, lembrem-se disso, através do diálogo, você transformaria um homem em um novo homem. Ou seja, ele pega isso e joga para dentro da sala de aula. Ou seja, você não abre um livro, você não abre uma pesquisa, você não sabe o nome de um filósofo, você entra achando que não sabe de nada e sai achando que sabe de tudo. Mas na verdade, você não sabe absolutamente nada. Por quê? Porque o local da escola foi transformado não em um local de formar estudantes, mas um local de formar ativistas. Alguém aqui é estudante? Alguém aqui tem professor, algum professor de esquerda? Deixa a mão lá em pé. Quem tem mais de dois professores de direita aí, levanta a mão. Um, dois, três, pois é. Vocês percebem? Eles instrumentalizaram a educação. Ou seja, hoje, você já não mais produz conhecimento, você reproduz conhecimento. Eu, na minha universidade, eu lembro que tinha dias lá que eu discutia com o professor. Vocês já viram aquele filme 300? Era tipo aquilo ali. Vocês já viram o Tropa de Elite? Que o Matias levanta a mão? Era eu toda aula. O professor começava a falar, um trefo de Jesus. Me dá paciência e tal. Teve um dia que o meu professor de política falou que Jesus era canibal. Alguém chuta por quê? A Santa Ceia. Eu falei, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu sei que o senhor já veio, mas leva ele. Dá um jeito, Deus. Eu falei, misericórdia. Aí vai lá, vai o Matias. Levanta a mão. Eu falei, não, professor. A Bíblia fala que representa o corpo e o sangue de Cristo. Só para fazer em memória dele. Aí, assim, não adianta, cara. O cara não quer entender. Mas percebe? Eu lembro, essa aqui foi sensacional. Um menino chegou para mim um dia, um ateu, do nada, falou comigo assim, Nicolas, Deus tem nariz? Eu falei, que isso, que loucura é essa? Aí eu, mano, não sei. Eu nunca pensei nisso, para ser sincero. Aí ele chegou e falou assim, não, mas responde. Eu falei, ah, eu acho que tem. Aí ele, tá, se tem, ele não precisa usar. Porque não tem oxigênio e tudo. Eu falei, tá, então não tem. Ele, então não é nossa imagem e semelhança. Aí eu, nossa. Quebrou dois mil anos de cristianismo, né? Meu Deus, Lutero, tá se revirando lá no túmulo por você, né, amiguinho? E eu parei e falei, cara, como pode formar essas pessoas dentro de universidade? E aí a gente passa, né, agora para as armas que eles utilizam para poder ganhar a sua alma, para te influenciar politicamente. Então, esse é um breve, digamos assim, resumo dos principais. Tem muitos outros. Mas tem Marx, aí você pega ali, Scott Frankfurt, Antônio Gramsci, Paulo Freire. E agora a gente vai ir para as armas que eles utilizam. Pode passar, por favor. O primeiro dele, que é um pouco polêmico. Ah, não, foi mal. Pode deixar aí. Esse aí é o círculo de cultura, né? Quem nunca teve, né, uma aula assim, né, em volta. Não tem problema sem fazer.